A TASCA DO ZÉ CARRILHO 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 Reuniu-se a rapazinha e cantou-se em estriba e eu falo até de madrugada Sardinhas e pão de milho na TASCA DO ZÉ CARRILHO A TASCA DO ZÉ CARRILHO A TASCA DO ZÉ CARRILHO Uma mesa sem toalha rodeada de cadeiras Sentou-se-se da amarela e apanharam-se bebedeiras Se o vinho não tivesse acabado ainda hoje havia lá fã A TASCA DO ZÉ CARRILHO 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 A TASCA DO ZÉ CARRILHO